Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou apresentar para vocês o cadastro de funcionários no software S2 Automotive, versão WD. Vamos lá então, cadastros funcionários. Esse cadastro já vem com esse primeiro aqui que é o nome da empresa, que precisa de um registro inicial, então já vem esse. E a empresa pode estar cadastrando mais cadastros, mais funcionários. Esse cadastro é utilizado na ordem de serviço, pelo responsável da ordem e também nas comissões, quando você quer dar comissões por funcionário, de acordo com o serviço realizado ali na ordem de serviço. Cadastro aqui, bem simplificado, o código é automático, código do sistema do ponto, você pode repetir o próprio código do funcionário aqui, data de admissão, nome do funcionário, endereço, o bairro, a cidade, todos esses laranjas aqui são obrigatórios, CEP, o tipo do cargo, se é um AD administrativo, desculpa o cargo, esse cargo também é um cadastro aqui, tá gente? Aqui é um cadastro de cargos aqui, pode estar cadastrando aqui. Só importante aqui, vou mostrar no cadastro de cargos aqui, tem o código CBO aqui, que também são questões mais de recursos humanos ali, né? Mas você pode colocar qualquer coisa aqui, não tem validação nenhuma, tá? O tipo de salário, se é orista ou mensalista, o valor do salário, o banco, né? Que o funcionário trabalha, a agência, o número da conta, a situação, ativo e inativo, e o percentual de comissão aqui, tá? E tu pode dar uma descrição, uma comissão por serviço aqui, né? Digamos, se algum serviço quiser fixar algum valor de comissão pra ele, pode fixar aqui também, tá? Aqui, deixa eu só entrar num aqui pra gente ver aqui. Depois que tá salvo aqui, tu vem em novo aqui, puxa o serviço e bota o percentual de comissão pra aquele serviço, tá? Aí o sistema que vai usar esse percentual aqui lá na tela de comissões, lá na ordem de serviço. Vou mostrar aqui, então, onde é que ele é usado aqui, né? Em ordem de serviço. Vou dar um... Vou clicar aqui em qualquer uma aqui só pra gente ver aqui. Então, aqui o responsável, ele é o... É o lado cadastro de funcionários, tá? E aqui em comissões, eu posso dar a comissão por funcionário aqui, tá? Por funcionário pra cada... Pra cada produto ou serviço vendido naquela ordem de serviço. Tem gente que dá... Faz... Dá uma comissão aqui pelo responsável, né? Digamos, bota o responsável pela ordem de serviço. E tem gente que dá... Faz esse rateio de acordo com o serviço ali, os serviços de cada... Pode ter, digamos, mais de um funcionário numa ordem de serviço. E daí cada um vai ganhar um percentual sobre o serviço que realizou. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.